A CIDADE NO BRASIL 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 O governo é grande, mas o seu Deus é na mão! O seu milhão de hoje foi luta! Você enfrentou o governo! E você enfrentou luto sobre a dute! Você agora vai para casa! Seu pai foi-me! Ali do governo! Ali está aqui nessa noite! A morávia saltando! Aquele recíproco, toda honra e toda glória! A sua recompensa não perdonha! A sua recompensa na família! 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 Foi um prazer estar com vocês aqui na vez, amém Que Jesus dá a nossa recompensa Continua falando, vou voltar a falar Pelo pastor da igreja, amém? Aleluia, que vai dar o desafio da alma E eu, vai encerrar, vai ser Essa é a minha, sua palma, até a minha Com esse Deus a Deus Chega, Glória de Deus Chega, Glória Que está feliz, ó o Senhor Com mais palmas Glória, glória Palavra maravilhosa, palavra gloriosa Eu creio que todos vocês Que vieram aqui nessa noite Que ouviram essa palavra Que tem o Espírito Santo de Deus Você foi alimentado Porque para ser alimentado Tem que ter o Espírito Santo Porque se não entra no ouvido E sai o outro Mas se você realmente tiver O Espírito Santo de Deus na sua vida Essa palavra vai fazer efeito Glória a Deus Dica, Glória a Deus Vamos ajudar a obra de Deus Quem trouxe a sua oferta Irmão Toninho já trouxe A irmã Toninho é rico, né? O mais rico que está aqui nessa noite Irmão Toninho Amém? Fica de pé com a sua oferta na mão Aleluia Vamos ofertar a casa do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Deus é maravilhoso Deus é poderoso Para nos abençoar Você que pode ofertar Você não ofertar Você que não tem muito problema A maior oferta É você aqui nessa noite Olha Olha para você ver Deus te deu força Você veio aqui nessa noite Louvou, glorificou, exaltou Tudo para a honra Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Levanta a sua mão vazia A sua oferta Meu Pai Abençoe o povo Nos pera a fé de cada irmão De cada irmão Meu Pai que aqui está Meu Deus Se o Senhor conhece meu Pai Ó Deus Com virtude Alguém estiver desempregado Abra as portas Meu Deus Abra as portas Para essa pessoa Meu Pai Que está assim Obrigado Deus prospera a vida Nesse mundo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Deposita na sala Cante comigo Ó Senhor Abençoa A tua fé Ó Senhor Abençoa A tua fé Abençoa O teu Senhor Que não é a vida Que não é a vida O teu coração O teu coração Que não é a vida E o teu coração Que não é a vida E o teu coração Que não é a vida Que não é a vida Que não é a vida De Deus Irmãos Para nós Te agradecemos Te agradecemos Que não é a vida 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 E aí